Melody Isso é Paula, Guilherme Nós é made in roça, meu bonde Usa chapéu, vivelo e bota, bota, bota O rodeio para quando eu faço Movimento de galapa, galapa, galapa Não é qualquer pião Que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada O teu coração prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Homem de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Homem de chapéu Oi, Melody Barbie em roça Nós é made in roça, meu bonde Usa chapéu, vivelo e bota, bota, bota O rodeio para quando eu faço Movimento de galapa, galapa, galapa Não é qualquer pião Que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Homem de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu